Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, em comemoração ao livro do professor, o Manual de Prática em Direito Imobiliário, nós vamos tratar de alguns temas polêmicos aqui. Vamos lá, a pergunta é do nosso aluno advogado, vamos lá, quero ajudar você com muito carinho. Meu cliente emprestou um imóvel, ele se arrependeu, pode pedir de volta? Então ficou, né? Emprestei minha casa e me arrependi, posso pedir de volta. Essa é a pergunta. O empréstimo pode ser oneroso, aluguel, contrato e locação. O empréstimo pode ser gratuito, existe um contrato incomodado. Toda vez que você empreste um imóvel seu, né, ou a qual você tem a posse, se esse imóvel, por algum motivo você quer esse imóvel de volta, você vai pedir, vai notificar, e se isso não acontecer, caberia o uso da ação possessória, reintegração de posse, tá? Então poderia usufruir dessa ação. Caso tenha registro, aí a reivindicatória, isso seria possível sim, tá bom? Então, no arrependimento, tenta resolver sempre de forma consensual, se não for possível, existem as medidas judiciais. Eu espero você nas nossas próximas aulas, um grande abraço.